Vamos lá, número de mortes pelo novo coronavírus aqui no estado de São Paulo infelizmente continua subindo, o último balanço divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde confirma mais 41 mortes pela doença, lembrando então que esses casos não foram registrados ao mesmo tempo mas foram os resultados dos exames que saíram agora, então vamos juntos dar uma olhadinha aqui na evolução da doença no nosso estado de São Paulo segunda-feira a gente tinha 1.037 mortes pela Covid-19, terça-feira foram confirmadas 1.093 e agora nós temos oficialmente 1.134 casos confirmados 100 cidades do estado já tiveram pelo menos uma morte por causa da doença atualmente 7 cidades do estado tem mais de 10 mortes confirmadas com a Covid-19 você consegue observar bem aqui São Paulo é a cidade disparada com o maior número de mortes, 778 e as outras cidades com mais de 10 mortes estão aqui pra você Sorocaba, Osasco, São Bernardo do Campo, Guarulhos, Santo André e também Santos aqui no nosso litoral sul número de leitos ocupados por pacientes da Covid-19 também aumentou e você acompanha aqui comigo são 2.453 pacientes internados em leitos de UTI 3.710 em enfermarias somando um total de 6.163 pacientes em hospitais com suspeita ou com confirmação já da doença a taxa de ocupação dos leitos de UTI exclusivos para pacientes da Covid-19 está quase em 54% no estado todo mas aqui na capital já está batendo os 74% ou seja, é mais gente precisando de internação nas últimas semanas o Giba Bergamin tem informações em relação ao número de leitos ocupados nos hospitais de campanha que também já começam a receber um número cada vez maior de pacientes Oi Tralho, boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a gente no SP1 falamos aqui da frente do hospital de campanha do Pacaembu a situação aqui Tralho é a seguinte 94 leitos ocupados de um total de 200, ou seja, quase a metade no outro hospital de campanha, que é o do AIMB, 172 leitos ocupados lembrando que lá vai ser o maior, vai ter capacidade para até 1.800 leitos bom reforçar que apesar de serem hospitais de campanha e teoricamente receberem os pacientes mais leves aqui no hospital do Pacaembu tem o registro de uma morte e outras duas mortes lá no AIMB e aí a gente fala também da taxa de ocupação dos leitos que a gente vem reforçando aqui no SP1 hoje em todo o estado essa taxa de ocupação de leitos de UTI, unidades de terapia intensiva está em 54% aproximadamente na capital já chega nos 74% é muito preocupante e no momento em que o governo já planeja uma flexibilização gradual da quarentena a partir do dia 11 de maio até o dia 10 de maio vai continuar tudo como está a quarentena, a maioria dos comércios fechados não pode abrir, só o delivery nos casos de entrega de comida e documentos ou seja, os essenciais mas o governo já estuda uma flexibilização e há alguns estudos que fazem a relação aí da importância da quarentena para evitar esse peso no sistema público de saúde lembrando que aqui na capital tem vários hospitais que já estão com as UTIs com 100% de ocupação a gente sabe que Cidade Tiradentes na Zona Leste está assim e outros exemplos também como Parelheiros no extremo sul da capital a gente preparou uma reportagem para explicar justamente a importância da quarentena para garantir que os leitos sejam ocupados de maneira ordenada dá uma olhada a Ariana até tenta se isolar em casa para evitar aglomerações em casa, minha casa, são poucas pessoas são quatro, dois adultos, duas crianças mas é mesmo assim, é complicado, todo mundo em casa, é muito difícil mas a realidade é mais difícil do que parece sem trabalho, ela pegou o filho Matias de 5 anos e encarou a fila para tentar sacar o benefício de 600 reais o isolamento social praticamente não existe para quem vê essa cena em Piraporinha, zona sul da capital o pessoal está começando a sair agora mas aqui em si a rua está bem tranquila porque isso aqui é bem movimentado você acha que desde que começou a quarentena o pessoal está saindo mais? não, o pessoal começou a sair, eu acho que já tem umas duas semanas que o pessoal começou a sair mais porque se você visse a feira de terça-feira que é na rua de trás aqui, sem condições na feira você não andava e não é só no banco que a aglomeração preocupa nas calçadas, perto dos mercados também tem muita gente segundo o governo de São Paulo se a taxa de isolamento for mantida em 50% o estado vai precisar de mais 15 mil leitos de enfermaria e quase 2.800 de UTI se o distanciamento cair para 30% esse número fica ainda pior serão necessários mais de 35 mil leitos de enfermaria e 10 mil de UTI o ideal defendido pelo governo é 70% assim, em dois meses seria necessário criar pouco mais de 2 mil leitos sendo 400 de UTI esta pesquisadora que já trabalhou para o governo federal analisou dados recentes do IBGE e chegou à conclusão de que com o decreto atual da quarentena é muito difícil chegar aos 70% desejados da forma como o decreto está restringindo mobilidade de algumas atividades e também o isolamento que é feito pelas instituições que conseguem trabalhar em home office a gente chega num número de que 67% dos trabalhadores em média no Brasil 66%, 64% dependendo do estado são obrigados a sair para trabalhar porque esses trabalhadores tem seus ramos de atividade continuando operando então a gente não chega a gente teria dos trabalhadores a gente teria uma restrição de 35% mais ou menos de mobilidade o que está bem longe dos 70% que são a média em entrevista a Globo News o secretário estadual da fazenda e planejamento Henrique Meireles disse que a liberação das atividades vai ser gradual e ainda não há um prazo específico por setor apenas no momento em que nós tenhamos dados suficientes sobre determinada região ou setor aí nós vamos liberando isso gradualmente não há compromisso nenhum com datas específicas para aquilo esse setor seja o setor geográfico seja o setor econômico há para o início do processo que é o dia 11 de maio mas tudo isso vai ser feito de acordo com rígidos protocolos mas na capital a decisão de reabertura pode ficar mais para frente o secretário de saúde do município disse que São Paulo tem uma situação diferente de outras cidades do estado você tem regiões do estado de São Paulo que seguramente a pressão do sistema de saúde ele é outro a organização da economia da mesma maneira no caso específico da capital e sobretudo da região metropolitana o que a gente vê continuamente dia após dia é uma pressão no sistema de saúde não está reduzindo o número de pacientes ao contrário está aumentando a ocupação de leitos de UTI no caso da capital fazer o relaxamento de medidas nesse momento não é adequado com os leitos disponíveis hoje já não está dando para atender todo mundo no hospital geral da Vila Penteado zona norte da capital a capacidade de atendimento chegou ao limite por isso 25 novos leitos foram criados de maneira emergencial e devem começar a funcionar ainda esta semana isso tudo para Covid-19 e a gente tem que parar para pensar que as pessoas também adoecem precisam de UTI para outras coisas é parada cardíaca é AVC situações inesperadas acidentes não é verdade então fica esse sistema de saúde chegando no seu limite e muita gente ainda descuidando do mínimo da sua proteção individual do seu isolamento de acordo com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico as medidas para flexibilizar a quarentena vão ser detalhadas só no dia 8 de maio e vão priorizar os setores mais vulneráveis o comércio atividades imobiliárias construção turismo cultura então você vai ver aqui comigo não tem nada muito definido ainda tem só isso aqui os municípios vão ser classificados de acordo com a evolução da epidemia em três níveis de risco a zona vermelha amarela e verde conforme a gravidade da situação da ocupação de leitos nos hospitais e também do avanço ou do controle da doença e aí E aí